e espera um aviso antes de você entrar na casa isso pode mudar o rumo da sua vida inteira Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vamos embarcar em uma jornada misteriosa e assustadora ao coração da famosa mansão mal-assombrada da Disney e sobre os dois filmes que derivaram dela mas antes eu quero saber você já assistiu ao filme a mansão mal-assombrada lá de 2003 e você tá ansioso para esse novo filme deixe-nos saber qual a sua expectativa para essa mais nova aventura em a mansão mal-assombrada outras entidades mais poderosas podem aparecer não com a gente aqui e o que você vai fazer juro eles já morreram e vão morrer mais ainda desde que foi inaugurada nos partes da Disney a atração mansão mal-assombrada tem sido um dos destaques mais emocionantes e arrepiantes para os visitantes o sucesso foi tanto que em 2003 surgiu o primeiro filme inspirado nessa icônica atração trazendo o carismático Ed Murphy como protagonista o filme que combinou comédia e terror levou os espectadores a uma jornada assustadora e hilariante introduzindo-os novos ao intrigante mundo da mansão mal-assombrada o enredo desse primeiro filme acompanha Ed Murphy no papel de um corretor imobiliário que juntamente com a sua família é convidado a visitar uma imponente mansão com a finalidade de vendê-la no entanto o que eles não imaginavam é que esse aparente negócio corriqueiro se transformaria em uma experiência de arrepiar a espina embora o filme se inspire na atmosfera da atração e compartilhe o nome sua história distinta independente da narrativa da mansão mal-assombrada a atmosfera sombria humor leve a presença de fantasmas são elementos que remetem a atração já o segundo filme que está sendo lançado hoje também é inspirado na atração da Disney a mansão mal-assombrada e ele chega às telas do cinema para proporcionar uma experiência arrepiante e emocionante o filme narra a história de uma corajosa mulher e seu filho que buscam ajuda de uma equipe de especialistas espirituais para livrar sua casa de invasores sobrenaturais esse filme promete arrebatar os espectadores em uma viagem única e aterrorizante eu recomendo a vocês assistirem o primeiro filme que tá disponível lá na Disney Plus antes de ver essa nova versão nos cinemas pois terão algumas referências ao primeiro filme a atração nos parques da Disney uma verdadeira experiência imersiva os visitantes são transportados para uma atmosfera sombria repleta de efeitos especiais atores habilidosos e cenários impressionantes durante o passeio eles se deparam com fantasmas esqueletos criaturas misteriosas e uma variedade de sustos que arrancam risadas nervosas o sucesso contínuo da mansão assombrada nos parques é um testemunho da habilidade da Disney em criar narrativas envolventes e emocionantes cada detalhe é pensado para garantir uma experiência completa e inesquecível desde a escolha dos efeitos sonoros até a criação dos cenários mais assustadores quer seja nos parques ou nas telas do cinema esta jornada assombrada é uma experiência que jamais será esquecida por quem ousar enfrentar os mistérios e encantos da mansão mal assombrada aproveite e compartilhe nos comentários o que você mais gostou nos filmes da mansão mal assombrada tanto que acabou de estrear quanto lá de 2003 e se você achou que eles capturaram bem a essência da atração da Disney e se você é fã de mansão mal assombrada deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam desvendar os mistérios desse mundo assustador da Disney obrigada a todos que ficaram até aqui e não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum um dos nossos próximos vídeos essa mansão tá fora de controle ela precisa de toda a ajuda possível